SIRTÃO SIRTÃO PILATO USROTO TRIDY Eu sou eu. Má-sí-n, ha-ya-bu-sa Ha-ya-bu-sa! I'll be right in the same direction I'll be right in the same direction I'll be right in high power I'm alright You are living, the글로s of a vine Bá-sí-n, ha-ya-bu-sa Má-sí-n-w-a-bu-sa Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal.